Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Rimari, tô dizendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, nós jogamos novamente Beauty Battle, fizemos um robô e um alien aqui no Minecraft e ficou muito top Então galera, se você gostou do vídeo, não esquece que aí vai ter uma palavra secreta Comenta aí embaixo se você quiser ganhar um coraçãozinho, se inscreva no canal, deixa seu like, então bora pro vídeo Galera, já estamos aqui no Beauty Battle, mano, eu dei uma travadinha aqui, mas já tô de volta E vamos construir então um alien aqui no Minecraft, beleza? Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu tô pensando em fazer, já que o tema é alien, mano, eu quero fazer aquele bichinho lá do Store, velho Acho que aquele bichinho lá vai ser legal pra gente poder ter um tema bacana, mano Vai ser um diferencial entre os outros, beleza? Vamos fazer aqui um, dois, três, três de distância, eu acho que vai ser legal Fazer um pé bacana aqui, né, mano, eu sempre me confundo em fazer pé, porque pé pra mim é um pouco difícil de ser produzido, né, mas não tem problema A roupinha deles, se eu não me engano, era mais ou menos assim, eu vou até botar um tênis aqui, uma pra trás aqui, pra gente poder ter um 3D mais legal E vamos subir rapidão a roupa deles, porque já tem 3 minutos e 50 E, cara, tem que dar tempo da gente construir, cara, é muito difícil dar tempo de eu terminar as coisas aqui no Beauty Battle, mano Mas hoje eu quero terminar a minha construção, cara, vamos lá, vamos lá rapidinho, vamos subir então as duas partes aqui rapidamente Que legal, subir essa parte aqui também, boa, botar aqui Posso até dar uma diferenciada na calça pra não ficar tudo igual, né, galera, pra não dar aquele charme também na construção, fechou? Aí vamos começar a juntar aqui já as coisinhas, boa, vamos juntar dessa forma aqui, acho que vai ficar legal Aqui eu posso colocar um 3D depois, não tem problema, mas antes vamos só dar uns detalhezinhos aqui, boa Vai ficar legal a construção também, e bora aqui atrás, boa, legal, acho que tá legal já Só pra não ficar aquele quadradão, galera, vocês já vão entender, fechou? E agora vamos aqui montar a segunda parte, que seria a calça aqui, né, temporada Ai, meu Deus, já tá, caramba, já tá num tempo legal aqui já, meu senhor amado Vamos subir aqui, boa, subir aqui a segunda parte, acho que dá pra ficar algo assim mais ou menos, galera, ó Ih, boa, legal, aí, boa, acho que assim tá legal, ó, vamos colocar um pouco mais pra cá Acho que dá até pra subir mais uma camada, pra deixar mais ou menos assim, ó Ó, tá uma cinta legal, tá uma cinta legal, vamos colocar agora bastante concreto aqui, ó Concretinho, concretinho, boa, vamos subir aqui isso aqui, cara, 2 minutos Mano, vamos ter que ser mais rápido, vamos ter que ser mais rápido Porque o tempo, ele é muito curto, velho, ele é muito curto o tempo Boa, vamos então fazer aqui os bracinhos já, não vai dar tempo, mano Vamos fazer 2Dzão mesmo, depois a gente bota os detalhes, pode ser? Vamos lá, galera, ó, que boa Já vamos, mano, pegar aqui o green, né, eles são verdes, né, não é lime Lime é melhor pra fazer eles Ai, caramba, mano, não vai dar tempo, velho Nossa, ai, meu Deus, calma Legal, legal, ai, ai, não, não, ai, mano, é que eu fiquei querendo fazer detalhe, galera E eu esqueço do tempo, mano, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapidamente, mano, vamos tentar fazer algo legal aqui, velho Os olhenzinhos do Toy Story, galera, ai, meu Deus, calma Fazer mais ou menos assim, tá, tá legal, boa, boa Assim, ó, acho que tá legal assim, legal, legal demais É, tá legal, tá ficando legal, mano E agora vamos fazer a cabeça rápido, velho, antes que não dê tempo, mano Caraca, a gente tem um minuto pra fazer essa cabeça, mano, vai dar bom, vai dar bom, galera, vamos lá Eu quero fazer algo mais ou menos assim, e é aqui, boa E agora em volta a gente vai crescer um pouco, assim, boa Vamos crescer aqui, legal, tira essa parte, assim Ai, caramba, mano, um minuto e vinte, pessoal Vamos correr, vamos correr, velho, vamos correr que vai ficar legal essa construção Eu acredito que vai dar tempo, mano Aqui, boa, legal, vamos subir aqui Não, 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 tá errado isso aqui, é mais um pra frente, boa Legal, vamos corrigir isso aqui, boa Acho que aqui tá bom já, um minuto, pessoal, um minuto Caraca, mano, um minuto é muito tempo, velho É muito pouco tempo, na verdade, não tem problema, ó Vamos fazer aqui, boa, só subir isso aqui Já vai dar bom, subindo isso aqui já tá ótimo, galera Aqui, boa, fechou, fechou Aqui, boa, ai, ai, calma Agora a parte verde aqui De cima, vamos fechar essa parte aqui Agora vamos fechar essa parte aqui, ó, legal Calma, calma, galera, calma, mano, eu tô Eu tô nervoso, não, 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 eu tô nervoso Calma, calma, galera, eu tô nervoso, pessoal Não tô conseguindo clicar direito, legal, calma Aqui, boa, aí vamos fazer isso, isso, isso mesmo As anteninhas, boa, aí mais Umas anteninhas aqui, e agora os olhos Agora os olhos, mano, white e black Bora fazer os olhos Ai, os olhos é mais ou menos assim E assim E calma, 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 calma Preto e preto Aí, boa, 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 boa Aí, mano, fizemos Ficou mais ou menos Mas deu pra entender, galera Ai, mano, não ficou tão... Ai, o meu primeiro O meu primeiro, mano O meu primeiro Caraca, mano, não ficou tão bom assim Que eu até esperava Mas eu acho que dá pra entender Que é um alien, mano Dá pra entender que é um alien, velho Não, 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 não O que que é isso aqui? Pelo menos... Não, o meu pelo menos Deu pra entender que é um alien, né? Isso aqui nem é um alien, é, né? Nenhum alien é, na verdade, velho Que que é isso aqui, galera? Vamos ver esse aqui Não, não, não Que alien é esse? Não, não, se o meu perdeu, pessoal O da galera, eu não sei o que aconteceu, né, velho Isso aqui não é um alien Isso aqui é um enderman, velho Olha, isso aqui tá legal Hum, gostei desse, hein? O cara fez simples e eficaz, mano É um alien, isso aqui não Parabéns, esse cara não Vou dar um ok Ih, deu um guia esse aqui Que que é isso aqui, mano? Isso aqui é um ectoplasma, velho Não é um alien, não, mano Caraca, o cara fez um sei lá o que, mano Vou dar um... Não, não, o que que é isso aqui? O cara fez um... Não fez um alien, não Esse aqui é um joystick Ó, esse aqui... Ó, que legal Esse aqui, gostei Gostei muito Caraca, esse aqui mandou muito bem, mano Mandou muito bem esse cara, mano Mandou muito bem mesmo Cara, eu tô me sentindo muito ruim Nas construções... Mano, faz tempo que eu não construo rapidamente Então no Build Battle Eu ainda tô melhorando, galera Mas, cara Se estiverem gostando ainda Dos vídeos de Build Battle Já vai deixando o like aí, hein Ó, esse aqui, mano Não foi nada demais, né? Pelo amor deus Eu vou dar um pupão O famoso pupão É pupão demais, pupão demais Ó, esse aqui... Mano, a galera faz muito verde, né, mano Eu fui na linha certa Eu acho que eu só errei na medida, mano Porque era pra gente ter feito algo mais rápido E eu acabei fazendo bem... Bem confuso, né? Mas tudo bem Ó, esse aqui é um alien Eu acho que eu vou dar um ok Porque é um alien, né? Então, vou dar um ok normal Esse aqui... Caraca Achei massa a ideia Vou dar um ok pela criatividade Mas, hum... Não achei tão assim, não Ó, eu fiquei em... Eu ganhei! Eu ganhei, galera! Caraca, eu ganhei! Nossa, eu ganhei! Não tô acreditando Meu Deus! Caraca, eu ganhei, mano! Não, tô muito feliz, galera Ganhei, mano! Eu não esperava que eu ia ganhar Mas, caraca, que massa! Galera, a construção agora É pra fazer um robô no Minecraft Pessoal, eu não tenho a mínima ideia De que robô eu vou fazer Mas eu tenho mais ou menos uma noção, pessoal Eu vou pegar, então, aqui Red Vou precisar de... Acho que eu vou precisar de cogumelo Talvez possa ficar legal Vou pegar, então, aqui Um andesite Acho que vai ficar massa Amarelo Precisa de um amarelo aqui Também Vou pegar, também, um azul Mano, eu tô perdendo muito tempo Mas não tem problema Blue eyes aqui, não Acho que eu vou pegar esse aqui Vai ficar massa Não, esse aqui Boa Deixa eu pegar aqui o red, mano Não peguei aqui o cogumelo Aí Não, não posso pegar, velho Eu vou pegar esse aqui, mano Talvez esse aqui fique legal Pra construção que eu tô querendo fazer Beleza? Vamos lá, galera Vou pegar aqui, então Eu quero fazer um robôzinho Um pouco mais animado, tá? Do que comum, mano Ó, vou pegar aqui, então Essa parte aqui O robô, ele é meio quadrado Então, o bom vai ser mais ou menos isso, né, galera Como o robô é meio quadrado A gente vai ter que se preocupar tanto Com essa estética, assim Digamos assim, beleza? Eu posso até pegar uma escada Vou pegar até uma escada de andesite Não posso enfeitar muito, galera Então a gente vai perder tempo, né? Mas é sempre bom ter detalhes, né, pessoal? Então vamos lá Vamos pegar essa aqui, legal Aqui, fazer só uns detalhezinhos Aqui no nosso robô Já vamos ligar ele aqui do outro lado, né, pessoal? Lembrando que ele é sempre 3 de distância, né? Pra gente poder fazer uma perninha legal Aqui no nosso robô, beleza? Vamos colocar, então, uma perninha assim pra ele Acho que até pode botar uma perninha pra frente, né? Eu botei uma perninha pro lado ali Mas não tem problema Vamos botar uma perninha aqui pra frente Do nosso robô Assim vai ficar muito legal Boa Vamos subir também a parte aqui Temos 3 minutos, pessoal 3 minutos e 24 Dá pra fazer bastante coisa ainda Não tem problema, mano Vamos só dar uma enfeitada aqui No nosso robô Legal Legal demais, boa Agora vamos botar mais uma camada pra cá Legal Aí vamos botar assim, pra baixo E aqui, boa Vamos subindo ele aqui Pra dar só aquele detalhezinho aqui da cintura Fechou? Legal Agora que a gente fez aqui a base do robô Vamos subir ele, né? Já vamos fazer a parte do corpo aqui Rapidamente Senão não vai dar tempo da gente fazer o que a gente quer Beleza? Então vamos vindo aqui Legalzinho Boa Aqui, pera Fechou Acho que ele tem que ser um pouco maior, né? Assim, boa Legal Vamos fazer algo assim, galera E subir desse lado também Boa Aqui, boa E agora, mano Vamos lá Vamos fazer aqui A parte aqui Eu quero botar um detalhezinho amarelo É um, dois e faz Tá? Um, dois e faz Vamos fazer assim Legal Legal, curti Curti Aí botamos um azul aqui no meio E também um azul aqui Só pra simbolizar Né? Boa Vamos fazer assim Agora a gente fecha aqui em cima Esse aqui é meio que o corpo dele, tá, pessoal? Pra vocês terem uma noção Então vamos vir aqui Legal Mano, faltou um minuto Não tô acreditando Um minuto, velho Vamos vir pra cá Vamos fazer os braços dele rapidamente Porque ele é um robô Os braços dele podem ser meio quadradão mesmo Não tem problema E aqui a gente faz as mãos Na verdade eu queria fazer as mãos Naquela pegada de robô mesmo Igual a galera faz sempre, né? Aí, mano, caramba Eu tirei aqui as escadas Por que eu tirei as escadas, mano? Que legal Vamos pegar aqui o robô Como se ele tivesse as mãos meio coisadas, né? Meio tortas Ó, calma Nossa, mano Falta um minuto, velho Não vai dar tempo de novo, galera Vamos tentar fazer essa parte aqui do robô também, ó Aqui, vamos descer Calma E um pouco mais pra cá Aí, legal E vamos fazer as partes Ih, não dá pra fazer essas partes aqui do robô Nossa, mano Deixa eu pegar aqui a escada Boa Vamos fazer então essa parte aqui Meio ligada dele, então? Como se fosse uma mãozinha mesmo Nossa, já que não deu pra fazer ali Fechou Fizemos essa parte aqui do robô E agora, mano Vamos vir aqui fazer a cabeça dele, né? A cabeça dele que é o principal E aí vai ficar legal, galera Vamos subir então rapidamente aqui A cabeça do robô, mano Rapidão, boa Aqui, mano A cabeça dele tem que ser um pouco grande Pra gente fazer um rosto legal, mano Vamos lá, vamos lá Acho que o ouvido dele A gente pode fazer algo mais ou menos assim, ó Legal E aí o robô ser um pouco assim Top Eu pensei em algo assim, galera Pegar um painel Aí um vermelho Um vermelho um pouco mais escuro Talvez redstone A gente fazer um óculos nele assim, ó Aqui, ó Boa E a gente faz um painel assim, ó Meio que um óculos nele Pra ficar bem legal, ó Top demais Boa Vamos colocar algo assim E agora, mano Vamos pegar aqui Glass pane, mano Pode ser pane normal E fazer de vidro aqui, ó De vidro aqui Pra ver se fosse um robô mesmo, mano Caraca, velho Nossa, mano Eu não sei, não sei Calma Vamos pegar aqui Talvez um branco aqui, ó Aqui, ó Fazer assim No robô Stairs Mano, na verdade Eu posso fazer de escada E botar mais detalhe, ó De escada, ó Aqui, ó Boa Legal, legal, legal Mano, tá legal Ó o nosso robô, mano Nosso robô Gostei do nosso robô, velho Tá legal Tá legal Vamos botar aqui mais detalhe aqui Assim Ai Boa, boa Fizemos Caraca, mano Deu pra fazer um robô legal, galera Vamos ver esse robô aqui Eu vou dar um ok Não, vou dar um ok Cara, eu acho que nosso robô ficou legal, pessoal Fizemos um robô bacana Vamos lá Esse aqui é um robô Cara, esse aqui não é um robô, mano Vou dar um pulpe Porque robô não é, né É meio que um videogame, né Não curti, velho Ó, esse aqui, pessoal Mano, é um robô, velho Não, não, não curti Não curti Muito pouco, galera Poderia ter feito mais Gostei Vou dar um ok Gostei da ideia, pessoal Vou dar um ok Mas poderia ter sido melhor O cara não usou a ideia dele muito bem Esse aqui é Google Eu acho que é full Google isso aqui Porque Na verdade, esse aqui é o robôzinho do Parece o robôzinho do Zatbel, né Que é o que eu me inspirei também Tá, não curti, mano Vamos pro próximo Esse aqui é um fantasminha também Não curti Pra mim, isso aqui não é robô, galera Então, nem pensar Ó, esse aqui, caraca Deixa eu ver Mano, parece legal Vou dar um ok Vou dar um ok Parece legal Mas não Mais ou menos Mais ou menos Esse aqui é um robôzinho da hora também Mas, tipo Ele falta algumas coisas Tá ligado? Ele ficou bom Parece um robô Mas falta mais coisa Ó, esse aqui, pessoal O cara não terminou Mas parece que ele ia fazer algo bem legal Mas como não terminou, pessoal É poop Porque não pode ter perdão Ó, esse aqui Ele foi uma floresta, mano E, mano, ficou bonito a floresta Mas não era o tema, né Mas tudo bem O cara mandou bem aqui na floresta dele Ó, esse aqui ele fez um robô Bem simples Mas vou dar poop Porque o robô Ele roubou meu coração Mas não fez o robô Que eu precisava Ó, esse aqui é o meu robô Vamos ver o que a galera falou O que a galera fala dele, ó Ó, ele ficou bem legal, mano Eu curti o robôzão Espero que a galera goste do robôzão Vamos ver quanto ficou Nossa, eu fiquei em... Meu Deus Eu fiquei em 12, pessoal Nossa, eu fui muito ruim Eu achei que tinha vindo mó bem Mas eu fui horrível Caraca, véi Mas, galera É basicamente isso Se você gostou Deixa o seu like aí pra ajudar Beleza? Se quer mais vídeos da Cindy Birbero Deixa aí nos comentários Que com certeza eu vou trazer, beleza? Então é isso Falou É nóis E tchau